Bom, de noite é hora de alegria, vai ter a rodada da noite já já, onde fazemos piadas, mas antes é, tem uma semana um pouco triste pra mim, eu perdi um membro da família, o meu gato, o meu gato era como se fosse alguém da família, agora que ele morreu realmente se parece alguém da minha família, e antes de eu ser famoso, o mínimo que eu podia fazer era um enterro decente pra ele, foi o mínimo, tá? Ele era meu parceiro desde antes da fama. Então, de noite com exclusividade, cobriu o enterro que eu dei para o meu querido gato agora, compartilho com vocês. Esta cor em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe deste lá de fundo É a parte que te cabe deste lá de fundo É nesse clima solene que a gente começa a nossa rodada da noite, vamos lá É a parte que te cabe deste lá de fundo